Música Certa vez uma mulher achou o gênio da lâmpada e teve direito a três pedidos. O primeiro, ser magra. O segundo, continuar magra. E o terceiro, ficar magra para sempre. Eu que estou precisando de um gênio desses, já que todas as comidas desse programa fui euzinha que comi. E por mais que eu tenha me esforçado com alguns exercícios, tem sempre aquela sobrinha. Por isso, eu vim aqui na Clínica Mendoza, em Brasília, provar que o gênio existe e é possível perder muitos centímetros em apenas 10 dias. Música Gordura mata. Ela vai além da estética. É uma questão de saúde. Melhora a circulação, a gente diminui gordura visceral, melhora o aspecto das varinhas e das estrias. Então, é um conjunto de todas as coisas. Mas, infelizmente, não sou eu que vai experimentar essa maravilha. A Patrícia, que está um pouquinho acima do peso, vai ser nossa cobaia. Mas antes, como é possível perder tantas medidas em tão pouco tempo? A estética é como qualquer outro mercado. Tem a modinha, né? Aparelho tal está na moda e o outro está na... Eu não uso nenhum aparelho da moda. Até porque o meu objetivo é fazer a eliminação fisiológica da gordura do corpo. Então, eu uso aparelhos específicos e também como cientista maluco. Eu vejo uma coisa que... Nossa, que darei super... Uma borracha que seja mais condutora do que as máquinas oferecem. Então, eu adapto, desde que seja seguro, claro. Então, vamos logo começar porque eu estou louca para ver o resultado. Mas só semana que vem. Até lá! Here we go!